A Amélie também é uma fã do Liliane Maris, talvez seja quem mais tem acompanhado a preparação da Liliane Maris, todos os dias lá em casa, já ouviu muita música e é uma fã, e também nasce, sim. Se te portas mal, vai haver terror, se te portas mal, tu vais sentir dor, se te portas mal, ai por favor, vou ter que te dar e tu vais levar pancadinhas de amor. Se te portas mal, vai haver terror, se te portas mal, tu vais sentir dor, se te portas mal, ai por favor, vou ter que te dar e tu vais levar pancadinhas de amor.